Olha só como o nosso balneário está bonito Tá bonito demais, hein? Soltou água E a água tá passando por cima da passagem molhada É, tá, o balneário de Paramirim agora ainda tá põe frio, né? Mas quando o trem esquentar O negócio aqui vai bombar, hein? O ano passado foi bom E esse ano vai ser bom de novo E tem muita água, hein? A Alana tá lá, ó Passando de um lado pro outro Show! E eu vou atravessar o trem aí agora Eu vou atravessar, Alana, ó Tem coragem? Tem coragem? Bora passar, bora passar É carro pra lá, é moto pra cá Eita, tá bonito, tá bonito Tá bonito, tá bonito Só aqui Aqui é bom demais E a Alana vai lá, ó Venha curtir, venha curtir A água tá morna, hein? Pensei que tava mais fia Eu ia ter vontade de tomar um banho Eita, é bala lá, ó Ó, não, hein? Bora! Não podia faltar ele, hein? Direto da cidade do Uno Eee, bichão Só faltou o meu aqui dentro Daqui a pouco eu jogo ele aí Aqui dá pra lavar, ó A lá por baixo Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!